Seguindo aquela mesma linha dos patos zumbis, eu, Cidadão X, às vezes eu fico meio abismado. Não vou dizer chocado, porque eu já vi um monte de coisa absurda nesse país, mas eu fico meio sem conseguir entender direito como o ser humano é capaz de fazer certas coisas. Por exemplo, você taxar um cara de seu representante, seu herói, que fala esse tipo de coisa aqui. Não se dá vazão para a demanda de tantos problemas que esse pessoal pobre vai ter no futuro. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, tido eleitor na mão e com diploma de burro no bolso, para votar no governo que está aí. Só para isso, mais nada serve aqui, então, essa política nefasta do governo, de bolsas, em especial do bolso acadêmico. Você percebeu, né, na frase, isso é palavras do Bolsonaro, tá? Vou começar dizendo para você que não está fora de contexto. Ele estava lá no palanque, lá, em várias, né, ele está há 30 anos no palanque, na verdade, então, nessas várias passagens por lá, pelo congresso, né, ele sobe lá no palanque de vez em quando para falar as rasneiras dele, para marcar a posição dele, para agradar o eleitorado dele, e aí ele fica à vontade para falar o que quiser e sai isso daí. E aí uma galera separou algumas falas dele. Não, não é questão de estar fora do contexto, não. Vê a sequência de frases, as palavras, né, a articulação que ele monta ali no textinho básico dele ali, que é isso mesmo. Pode ser em tempos diferentes, mas a ideia, a ideologia por trás é a mesma. Ele mantém o pensamento elitista ali oculto. Por exemplo, quando ele fala que tem um problema, tem que resolver um problema. Eles do congresso, representantes do povo, estão lá administrando a nossa nação, eles têm que resolver um problema, dar vazão ao problema. E qual que é o problema? O problema é o pobre. Qual que é o problema do pobre? O pobre. O pobre ser pobre. O pobre é existir. Foi isso que ele quis dizer, você não entendeu? Passa de novo para você, presta atenção. E aí ele mesmo reconhece que a única utilidade do pobre é votar no sistema que sustenta eles. no sistema deles. Pobre só serve para isso. E aí ele chama até o pobre de buro. É o povo pobre, porque para ele povo e pobre é um sinônimo. Então esse pobre, esse povo aí, é buro. Tem lá um certificado de bum, que é o título de eleitor, para votar no governo. E o que esse cara é, se não representante do governo, que está há 30 anos no congresso? E no final ele critica os programas assistencialistas, os programas sociais, como o Bolsa Família, ou o tal que ele fala brincando, o Bolsa Carinhoso, que criminosamente faz uma coisa absurda no Brasil, que é manter um monte de pobre vivo. Os miseráveis que recebem lá um cartãozinho com 180 reais e tem dinheiro para comprar comida, continua vivo e votando nesses caras aí. Quer dizer, ele não tem nem limite, nem bom senso de evitar atacar o próprio eleitor dele. O próprio cara que vota nele. Está certo que o pobre, o miserável, não vota num retardado desse aí. Vota num cara que dá o Bolsa Família para ele. Ah, mas o Bolsonaro votou atrás, né? Parece que ele vai continuar mantendo o Bolsa Família. Criticava tanto, falava tanto mal do Bolsa Família, e já falou várias vezes aí que vai manter os programas assistencialistas. Ah, tá. Então, o pobre, burro, miserável, que tem culpa de ser pobre, tem culpa de existir, vai receber o Bolsa Família dele desde que vote nele. Está certo. Tem mais, se liguei nessa parte aqui. Tem que dar meios para quem lamentavelmente é ignorante e não tem meios, controlar a sua própria. Porque nós aqui controlamos a nossa. Porque nós aqui controlamos a nossa. E o pessoal pobre não controla. E há um interesse atrás do voto fácil dessa gente para outros se perpetuar no poder. Então, ele começa aqui falando sobre controle de natalidade dos pobres. Porque logo depois ele vem com uma sequência de pensamento que reflete bem aquele tipo de gente que a gente tem que exterminar da sociedade. O tipo de ideologia que não pode conviver com o povo, com o cidadão comum, cidadão de bem, de verdade. Não um cidadão de bem, hipócrita, que finge direitos, tradições, família, religião. Isso aí não. Isso é um hipócrita safado, candidato a burguês. Só no povo. O povo humilde, o povo oprimido, é o povo comum. Porque ele quer dizer que o pobre não controla a sua prole. O pobre fica apropriando, fazendo o filho adoidado. Enquanto eles controlam a deles. Ou seja, ele vê uma clara diferenciação entre eles e o povo. O pobre, o miserável. O pobre fica aqui fazendo o filho adoidado. Isso é errado na visão dele. Porque ele, como cidadão de bem, controla a prole dele, a apropriação dele. É engraçado que o pobre não pode ter filho. É isso que ele quer dizer. Porque cria um desequilíbrio na sociedade. A explosão demográfica. Não tem como sustentar tudo, equilibrar tudo tão rapidamente como o crescimento populacional vai aparecendo. Mas ele pode ter quatro filhos. Por quê? Porque eles são eles. Ele tem capacidade de cuidar. É engraçado que ele não percebe, ou você talvez não tenha percebido, que o sustento dos filhos deles vem do pobre. É o pobre que banca esses safados, esses pilantras aí. Se ele é um político há 30 anos, e antes disso foi um funcionário público porque era militar, e recebe uma aposentadoria por isso, tudo isso aí vem do pobre, do povo, que sustenta esse esquema através do imposto. E aí ele fala que o pobre tem que parar de apropriar. Tem que ter um vigoroso controle de natalidade contra o povo, porque eles controlam a deles, a prole deles, a apropriação deles, a sociedade deles. Cara, só essa diferenciação que ele faz, e são palavras deles, não são minhas. Ele falando. Nós controlamos a nossa. Eles controlam a deles. Quer dizer, se você não vê nada estranho nisso daí, você que é o cara estranho. Não é porque a pessoa sabe ler e escrever que ela está livre da marginalidade. Nós temos que adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos os defensores de direitos humanos em especial. Uma rígida política de controle da natalidade. Chega de nós darmos meio para que, não darmos meio para que, casais, cada vez mais, coloquem gentes que não tenham a mínima condição de ser cidadão no futuro. Aqui ele fala, né, sobre essa questão de que, ah, porque sabe ler e escrever, não deixa de ser marginal. Não sei, né, cara? É a visão dele sobre esse assunto aí. O que é o marginal? O marginal é aquele que anda meio que em paralelo da sociedade. É um cara que não segue as regras, né, os códigos de conduta social. Esse cara é considerado marginal, então, lógico, ele não é um cidadão da sociedade deles. É sempre eles, cara. Sempre eles. Às vezes eu falo muito aqui do eles contra nós. Ah, meu cidadão X fica muito preso nisso, nessa dualidade e tal. Quem são eles? Não existe eles. Somos todos nós. Porra nenhuma. Eles se colocam como eles. E isolam a gente da sociedade deles. A gente sustenta todo o sistema. A gente só serve pra isso. Como diz o Bolsonaro, a gente é um bano de burro, né, que só serve pra votar. Mas a gente serve pra pagar imposto, que é pra sustentar esses vagabundos no poder. Entendeu agora? E aí ele fala, né, meio que contaminado pelo ódio, né, espumando de raiva ali. Coloque gentes. E aí ele erra até a concordância verbal, no caso. Mas é justificado, né. Porque tem que ter uma capacidade intelectual pra manter o controle. Inclusive pra aplicar concordância verbal quando você tá tomado pelo ódio. O ódio dele é contra o povo. O povo que continua procriando. O povo que insiste em sobreviver. Isso pra eles é um absurdo, cara. O povo não pode sobreviver. E pior, ainda fica procriando, gerando mais povo, mais pobre, mais miserável. E é engraçado que o Bolsonaro, ele tem um perfil militar, mas ele é incapaz de perceber que essa ideologia vem dos antigos governantes, alguns deles militares, de estimular, de incentivar o povo a ter filhos. Porque a sociedade é sustentada, né, por essas gerações de pessoas que vão trabalhando, né, vão gerando renda e vão sustentando o esquema deles. Vão sustentando a elite. A elite que não trabalha. A elite que só explora. A elite que só fica com lucro. Seja empresário, seja uma classe política, seja um funcionário público da elite, seja um rico que não faz porra nenhuma. Alguém tem que trabalhar pra bancar todo esse sistema aí. Então os governantes antigos sempre pensavam nisso. Pô, a gente tem que manter as gerações de pobres cada vez maiores e mais ativas. Desde que seja naquele padrãozinho deles, um bando de robô trabalhador, um robô operário. Que não questiona e não pensa. Sendo assim, pode ter um monte, milhares de pobres miseráveis aí. Você joga as migalhas pra eles, eles vão sobrevivendo, vão se procriando que nem rato. É mais ou menos assim que eles pensam do povo, né. Mas bancam o imposto que sustenta a gente. Bancam o trabalho, geram renda, geram os recursos que sustentam a gente. Você entende isso? Essa é a mentalidade elitista que esses caras defendem. E são palavras dele, não são minhas. Que é ele falando. Por mais que você negue, por mais que você venha com aquela desculpinha, justificadinha. É isso, ele fala isso. Ele pensa isso. Já está mais do que na hora de nós discutirmos uma política que venha conter essa explosão demográfica. Caso contrário, ficaremos apenas votando nesta casa. Bolsa Família, empréstimo para pobre, vale gás, etc. Nossa missão aqui é gerar felicidade. E não podemos gerar felicidade, Gnaga? Com o crescimento da população que aí está. Não adianta nem falarmos de educação, que a maioria do povo não está preparada para receber educação. E aí, nessa parte agora, ele fala de novo sobre controle de natalidade. Realmente, eu reconheço que existe um descontrole de natalidade no mundo hoje. Não é só no Brasil. Não é exclusivo nosso esse problema. Mas não é através de um rígido e rigoroso controle por parte do governo que isso vai se consertar. Na verdade, o controle de natalidade tem que vir do próprio ser humano. Tem que vir da educação. Tem que criar essa cultura. Porque eu, pelo menos, penso assim, e ajo assim na minha vida. Eu tenho que criar um filho para seguir a linha, para estar mantido aí, porque senão não faria sentido a vida muitas vezes. Mas eu tenho que manter um filho bem criado. Eu tenho que ter uma forma de sustentá-lo de maneira adequada. De ele ter as coisas que ele precisa para ser um cidadão de bem, para ter oportunidades na vida. Então, não dá para mim ter cinco filhos e manter a mesma qualidade de criação do que eu poderia estar proporcionando para um. Porque eu sou pobre, eu sou miserável. Diferente do Bolsonaro. Eu tenho lá três, quatro, cinco filhos. A elite gosta muito disso. E ele tem dinheiro para sustentar. Ele tem dinheiro para sustentar esses cinco filhos e criar bem esses cinco filhos, seis filhos, dez filhos, com o dinheiro gerado pelo povo. Ou seja, tudo isso que eles têm lá, eles, nós controlamos a nossa apropriação. O nosso controle de natalidade é diferenciado porque eles têm dinheiro para bancar aquele monte de filhos. Justamente, dinheiro que vem de onde? Onde? Você já entendeu, vem do povo. O sustento deles vem do nosso aqui. Do nosso trabalho, do nosso suor. Da nossa morte, do nosso sangue aqui. Mas está bom, vamos controlar o povo. Vamos dar uma segurada aí porque está surgindo muito pobre. E muito pobre pode fugir do controle deles. Porque esse povo pode se rebelar, se juntar. E aí o poder popular passa a fazer sentido. E vira uma ameaça contra o governo. Você pensou? A causa popular, tomar partido aí, partir para cima da classe deles? É isso que eles têm medo. O medo do Bolsonaro é esse. A gente que fugiu ao controle do Estado. O controle das elites. E aí ele até fala no finalzinho, né? Sobre o pobre não vai ter educação. E ele já afirma, não vai ter educação. Eu falei, o controle de natalidade deveria vir no sistema educacional que proporcionasse esse tipo de mentalidade no povo. Mas não, ele já está dizendo, não tem educação. Por quê? Porque quem está lá para administrar a educação do país, que é esse bando de safado pilantra da classe política, como ele, já pode estar falando para você a verdade. Não vamos dar educação para esse povo. Educar para esse povo começar a pensar, questionar, começar a vir para cima da gente. Não, não pode educar esse povo. Eles não vão ter educação. É isso. Já ela está afirmando para você. Não vai ter. Não vai acontecer. A imagem mais chocante é quando vão na casa dessa mãe, dessas duas crianças. Lá ela tem, apresenta mais meia dúzia de filhos. Ou seja, é uma irresponsabilidade a falta de uma política de planejamento familiar em nosso país. Essa jovem mulher ainda, com vinte e poucos anos, deveria ser orientada a fazer uma laqueadura. Ou o seu marido, se é que ela tem, fazer uma vasectomia. Que não pode a sociedade que trabalha continuar sustentando de forma permanente quem não vai ter futuro. Essa é a verdade. É engraçado que ele critica muito o controle de natalidade do pobre, que é descontrolado no caso dele, essa mulher com cinco, seis filhos aí. Mas ele mesmo não fez nenhum tipo de controle. Porque ele tem um bando de parasita, inclusive sustentado pelo povo aqui também. Tem um monte de filhos e parentes do Bolsonaro que estão na vida política desse país aqui, simplesmente sustentado pelo povo. E é um monte. Ele tem um monte de filhos, o Bolsonaro. E tem orgulho de isso. Esse animal aí é incapaz de entender que o sustento deles, a qualidade de vida deles, que ele dá para o filho dele, vem do povo. Vem do povo que ele critica, do povo que ele quer matar. O controle de natalidade desse cara aí é matar. Vamos impedir esse povo de apropriar? Porque a gente vai matando essa geração que está aí aos poucos. E aí ele já começa a entender, essa elite já está com outra mentalidade, de que não precisa mais de tanto pobre no mundo. O pobre está começando a tomar os recursos dele. O oxigênio, comida, o meio ambiente. A capacidade autônoma das máquinas hoje, o desenvolvimento tecnológico está permitindo eles gerarem tudo o que eles precisam, sem muito pobre. Vai precisar ficar um ou outro só para sustentar o esquema deles, para servir de mordomo. E aí o resto vai ser produzido por máquinas, inteligência artificial. É a quarta revolução industrial, que vai afetar em cheio a sociedade hoje. Assim como a primeira destruiu a classe operária que existia na época. Cara, mas no final eu concordo com a coisa que ele fala. Pobre não vai ter futuro. Pelo menos não esses pobres aí que acreditam que esses caras estão certos. Tá bom. Valeu.